Agora é a vez da Marques. Marques, por favor, deixa a mochila aí. Pode ir, Marques. Marques, como é o nome? Como? Melissa e Marques, vai. Capricha aí no material, ó. Tudo? Tudo, ô combatente. Isso, já vai com o colete. Colete. Dá aquela ajustada básica. Aí, capacete, caprichado. Cuidado para não estragar o penteado. Aí você já pode ir se deslocando ali para frente, ó. Ela ficou até meio robotizada, com medo que o capacete caia, né? Aí, agora a mochila, ó. Capricha com a mochila agora. Mais uma mochila para o Marques. Isso. Aí, mochila. Tranquilo, Marques? Tranquilo. Tranquilo. Vai lá, vai lá na frente. Aí, ó. Caprichado, aí, ó. Aqui está enrolado o negócio, hein, ó. Não está entrando, não? Vamos ver como é que ficou o capacete aí. Está bem confortável, né? É, hein? Tem que deixar solto mesmo. Olha o outro guerreiro ali, ó. Está dando risada lá, ó. Deu certo? Vamos lá para a foto, então? Vamos lá. Posição para fotografia agora. Olha lá, tira lá. Espera aí. Vou tirar aqui. Aqui já tirei. Pode... Ela vai tirar também? Ela vai tirar também? É, muito mais vezes, é. É, que pesadinho. O que você achou do... Do equipamento que você está valorizando? A mochila e o colete tático? É um bom equipamento. É? Completíssimo. Completíssimo? E você? Pesadinho. É pesado, né? É porque é proteção, né? Isso é para proteger, ó. E o capacete protege a cabeça e o tórax, né? Contra a munição. E esse material que você está usando aí, que é o colete tático, cada pedacinho dele, você pode olhar, ó. Vai alguma coisa. Vai o porta curativo, tipo granada, vai o armamento, né? Tudo que você precisar, vai colocar. Vai dar mais peso ainda. E essa mochila, ela não está com material específico. E esse material que vai na mochila, varia um pouco de peso para cada pessoa. Porque cada pessoa é que vai montar a sua mochila de acordo com a sua necessidade. Então, ela deve variar em torno de um pouco mais de 30 quilos. Com todo o material. Você viu que só a ração já é pesadinha, né? Para um dia. Você pegou a ração na mão? Isso, é isso aí. É um por dia, né? E é um por dia. Exatamente. Valeu, pode dizer que pá. É um por dia.